Música Música Isso é uma mulher, você é uma mulher, você é uma pessoa da minha história. Eu estou aqui, porque lá no lado do lado, lá atrás, você me orientou. E eu me senti os seus exemplos. Obrigado, seu irmão. Você existiu. Eu estou ligado, seu irmão. Eu vou me guardar na sua casa. Um dos poucos que já existe nessa história tão verdadeira que é fazer o forró de verdade. E vocês estão aqui por causa disso! Zé, décima música, Zé. Liga aí uma música para recordar. Ô Zé, vamos fazer uma do trio nordestino aí. Boa! Uma do trio, Zé. Uma do trio. Adem! 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 Fazer um forte respeito. Quero como saber... Se inscreva no canal.